Cachorrinho tá quase nível 22 Peraí, só deixa eu ver aqui, tá Tem bastante item de cor ainda Deixa eu ver O que era isso? Vou tentar chegar lá né Sem usar Meu Psy Agora nem lembro de onde tem que ir Tá Também espero que eu não fique envenenado no meio do caminho Filho da Mãe Filho da Mãe Como é que fala? Vamos embora deixa a gente acabar com a parede Deixa eu ver se eu tenho Ah, tem um antídoto aqui Não, mas era no Joey Era no Rex Ah tá, reto É toda a vida agora Vou enfrentando Ele roubou um hambúrguer nosso Ele roubou um hambúrguer nosso Ele roubou um hambúrguer de volta Tá Aí Tchau 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 Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 Agora o sarinha é primeiro. Putz, tem uma guitarra aqui. A guitarra aqui. Caramba, equipamento 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 aqui. Tonda Closa, vocês podem ver aqui um milhão de vezes, que eu os farei chorar com um zilhão de vezes. Tonda Closa é um negócio do... Se eu usar isso aqui... Se eu usar isso aqui... Se inscreva no canal. 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 E aí E aí E aí